Presta atenção nessas imagens que eu vou colocar pra você na tela aí, pode colocar na tela aí gente Um circuito, né, de câmeras de segurança flagrou aí uma tentativa de homicídio ontem à noite em Unaí, no noroeste de Minas Segundo a polícia militar, as vítimas, que tem 19 e 21 anos, tinham acabado de sair de um bar E entrado em um carro que estava estacionado próximo ao estabelecimento, isso no bairro Jardim Primavera Repare, presta atenção nas imagens Que logo, né, que as vítimas entraram no veículo, uma pessoa passa ali com a bicicleta elétrica, devagar Depois, essa pessoa nessa bicicleta elétrica aí, volta já atirando, gente Foram vários disparos, o rapaz de 21 anos foi baleado no queixo e no quadril O de 19 anos foi atingido nas costas Um deles foi socorrido por terceiros e levado aí para o hospital municipal da cidade Os bombeiros levaram a vítima aí de 19 anos para o mesmo hospital Um possível suspeito que já tinha aí se desentendido com um deles foi identificado Então, ninguém foi preso até o momento Mas essa causa desses disparos aí, essa desavença deve ser investigada Até porque, ó, você está passando, está em um estabelecimento Entra dentro do carro, passa uma bicicleta, né, na frente ali do automóvel, devagarinho Depois volta e efetua disparos Gente, algum motivo tem aí, né, tem que ter alguma razão para que esse rapaz tenha passado devagarinho Voltou, né, e disparou ali contra os rapazes que estão no veículo Tudo tem que ser investigado, tem que saber por que isso aconteceu, né Por que a pessoa estava armada, por que que efetou o disparo E se tinha posse de arma para poder fazer isso, tá Tá errado, tem que investigar Tá errado, tem que ver, né, tem que ver